bom olá pessoal bem-vindo eu sou dan robson mas já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vamos falar um pouquinho como você personalizar mais cores para você deixar seu gatinho ou seu cubro mais bonitinho tá bom antes de mais nada deixa eu agradecer o pessoal aqui ó quem mandou foi lá acho que é luvaima acho que é luvaima né insetos também pode trocar itens por esses kits mestre teasonai a cada ciclo muda os itens que pode trocar vamos dar uma olhadinha lá gente valeu valeu nossa peda dica do nosso luvi luvaima acho que é luvaima né desculpa errado mas acho que falar vamos dar uma olhadinha gente é o seguinte lembrando é como no vídeo anterior tá em aparência aqui ó tem algumas coisas tá vendo ó já tem algumas cores e também ali ó tem verde tem preto vermelho tá isso cobrou e também o nosso gato aqui né da cora é um venari tá mas é um cabate também tá em aparência aqui também tá eu coloquei aqui um roxinho mas tem outras paletinhas de cores vamos dar uma olhadinha lá insetos como você faz pra tá adquirindo também outras cores aí rapaz só que aí foi que farmá a gente olá eu vou aqui insetos a gente vai aqui insetos lá dá um pulinho insetos lá tem como disse nosso amigo disse deve ter uma rotação ontem de manhã comprei duas cores e hoje já entrei aqui vai dar uma visualizinha né já tem uma coisa diferente aqui olá vou apertar esse aqui ó aperto é esse que enviar de rápida vamos falar com o nosso mestre te a sonai acho que assim certo ó o que acontece gente nessa minha conta aqui mas é zero eu farei bastante os passarinhos os cachorros tava né então você vai ver o seguinte vou mostrar eu vou fazer mostrar para vocês aqui depois eu vou dar uma dica pra vocês aqui ó eu ia aqui trocar itens tá vendo ó em trocar outro item tá vendo ó ontem eu peguei isso aqui ó tá vendo ó tinha um vermelho marronzinho e um azul esquisito tá e hoje tá liberado isso aqui para mim ó esse aqui é de cobrou tá vendo esse aqui é dos venários tá vendo ó tem agora mais um marronzinho e tal e aí você vai comprar olha o que ele pede devar ester ele pede 9 devar ester e pede 20 eletro eletro prax de shark tá vendo ó isso aqui é peixe tá gente eletro prax de shark vou até bom vou pegar o t aqui ó vamos ver como que é isso aqui vamos lá comprar nome estranho né ó eletro prax de shark vou chupou aqui ó exclamação só tem que pescar lá gente deixa eu ver aqui ó eletro aqui ó ó esse aqui ó ó vou dar um enter aqui ó o que eu fiz aqui gente pra vocês verem ó eu apertei eu apertei aqui na ut e isso aqui ó isso aqui colhido pelos ostrons e utilizado como um catalisador para seus produtos sintéticos localizado nas plantas de eidolon rapaz isso aqui é de peixe né é corte quer ver ó é rapaz tem as coisinhas aí que vai ter que descobrir o que é viu bom chove aqui baque é esse que viagem rápida se não me engano é de peixe tá pescador aqui deixa eu ver se tem que cortar peixe ó eu tenho alguns peixe aqui ó eu selecionar tudo eu só corta pelo é verdurias cortar peixe selecionar tudo olha peixe ó isso mesmo também não aquilo que ele pediu lá é peixe tá então na dúvida gente ó tem que dar uma pesquisadinha eletro e ele tem outro nome que pediu lá que eu não vi lá tá então seguinte aperta o t tá aí tu vem pra cá certo não tinha uma dúvida que eu apertar um pouquinho tu puxa até aqui isso aqui é o seu pt o t a atenção de novo apertou t tá você vai ter caixinha aqui ó certo e você vai acreditar assim ó eu sei que precisa alguma coisa que pegar vou precisar o heros era certo heros prime também tá vendo ó clica aqui da enter e depois você só clicar em cima também não e aí o exemplo não dá nada bem com o vídeo mas aqui no heros tal tal então quiser pesquisar você busca aqui na na caixa de texto e aqui voltando para a nossa coloração lá o mestre nosso mestre aqui fica aí tensar ó daqui 11 horas horas tá vendo aqui ó ó daqui 11 horas ele vai tá fazendo um outro tipo a cada 12 horas aqui e eu pode ser cada 12 horas tá então você quiser mais outras cores aí você não vem na bolinha acho que cada 12 horas se me engano tá gente eu acho tá aí você depois põe aqui no comentário dos vídeos que a cada hora que isso aqui muda e aí tu vem aqui olha e pega outras cores só que essas cores aqui aquele vídeo anterior vou deixar aqui pra vocês você era só por crédito esse no caso aqui vai ter que pegar aqui insetos e pescar caçar e aí você dá uma olhadinha no que precisa beleza valeu mais uma vez obrigado pelas nossas dicas aí para o nosso amigo luvaima tá beleza valeu quem quiser mandar algum comentário a gente também alguma dica aí a partir de hoje eu vou estar colocando pra vocês aqui né que ele tá dando as nossas dicas para a gente poder também ter um bom conteúdo para vocês aí falou isso aqui no vídeo e até mais valeu nosso amigo Luvaima o Luvaima acho que é isso aí tá eu não tenho mais nada também gente aproveitando que tá aqui né quero convidar você a participar das nossas livezinhas na The Live todos os dias das 18 até as 23 horas de segunda a sexta é sábado e domingo eu descanso e domingo eu vou namorar beleza e também estou na Twitch na Trovo e na The Live é Live tripla tá só escolhe aí aonde você quiser dar da nossa sua presença e estamos aí a disponível para você falou deixa o like no vídeo até mais valeu e espero você na The Live é rapaz e boa pescaria aí boa caçada aí vai eu vou deixar bem no finalzinho no vídeo um vídeo da Ivara que vai aparecer daqui a pouco em cima e fazendo um caçadinha com ela insetos né muito bom e deixo também aí sobre o vídeo de anteontas que foi aonde a gente tava mostrando como se conseguir mais umas colorações mais pro crédito falou até mais deixa o like tchau e deixe o like tchau